Brasil, chega de polarização! Olá, desgovernades! Bem-vindos ao vídeo de apreciação de Jim Smart. Brinks! Mas, falando sério, Rex é a melhor série de comédia do ano até aqui. A série que você deveria estar assistindo ou o verdadeiro motivo para você assinar a HBO Max ou ainda, quem é Meryl Streep mesmo? Enfim, com 10 episódios, Rex estreou na HBO Max nos Estados Unidos no meio de maio, com episódio duplo ali, seguido de capítulos semanais até a season finale em 10 de junho. Portanto, quando o serviço de streaming chegou ao Brasil no fim de junho, bom, a série não estava disponível, mas também não demorou para entrar inteirinha para o catálogo da HBO Max por aqui, está tudo lá agora. Rex trata do clássico conflito geracional. Deborah Vance, papel de Jim Smart, é uma veterana comediante de stand-up ameaçada de perder o espaço nobre na sua faixa fixa de residência em Las Vegas ali para um BTS da vida. Na outra ponta, a gente tem Ava Daniels, interpretada por Hannah Einbinder, uma jovem roteirista comediante trending de Los Angeles que é cancelada depois de publicar um Twitter maldoso sobre um congressista conservador e o filho gay dele. O que essas duas mulheres têm em comum, além do fato de serem mulheres, nada. Ou melhor, o agente. E só. Que no momento de dificuldade na carreira das duas, resolve unir, digamos, o inútil ao desagradável. Deborah e Ava. Ah, essas duas. Eu ia dizer que Rex é o Baby Boomer versus a geração Z, mas na verdade é um mais outro, somado, resultando aí na terceira via pela qual o Brasil tanto canta. Mentira, gente. Quando a polarização é entre a democracia e a barbárie, não tem terceira via, não. A ideia do conflito geracional em si pode até soar batida, mas a atualização desse tema, somada ali à riqueza da construção dessas personagens e seu grande trunfo de Rex. Primeiro, porque ela diz muito sobre como se dá a perda de relevância do envelhecimento nos tempos de algoritmo. As piadas de Deborah envelheceram mal. Tomar dois viagos. Como fruto de seu tempo, ela se habituou a um certo tipo de humor, herança de uma época em que a mulher não podia ter um pleno reconhecimento, em que assédio nem tinha esse nome. Se chamava Foi Brincadeira. É claro que temos aqui um forte diálogo com o movimento Me Too. Por conta de um casamento conturbado, num episódio que envolve até a irmã da protagonista, Deborah, na juventude, ela acaba sendo taxada de mulher maluca. O que, pra muita gente, naquela época era uma redundância. Até hoje, aliás. E por isso, ela perde, por exemplo, a oportunidade de ser a primeira mulher apresentadora de um talk show noturno do Horário Nobre. O que foi inspirado na história de Joan Rivers, aquela mesma, dos tapetes vermelhos do E! Entertainment Television. Quem tem idade pegou a referência. Joan Rivers eventualmente substituía Johnny Carson quando ele não apresentava o The Tonight Show. Era tipo Ana Furtado. Mas quando o titular tava pra se aposentar, Rivers descobriu que o nome dela nem tava na lista dos cotados pra ocupar o lugar dele em tempo integral. Fora que as duas, Deborah e Joan, vendiam todo tipo de bujinganga no QVC, o Shop Tiny Days. No fundo, no fundo, no fundo, no fundo, por trás do peito recalchutado de Deborah bate um coração e faz parte da experiência de assistir a Hex acessar esse lado da diva. Que, diferente da geração Z, padrão, não costuma publicizar uma boa ação pra mostrar que é uma boa pessoa haja visto o que ela faz com uma filha. Ainda que isso custe caro a ela, Deborah, uma figura pública. Bom, pra além do cancelamento, que eu já mencionei aqui, né? E além de ser bissexual, sim, eles existem, Ava, por sua vez, é a pura encarnação da arrogância da geração da qual ela faz parte. O que não quer dizer que ela não possa aprender com os mais velhos. A mais velha, no caso. Hannah Einbinder, a Ava, é uma atriz praticamente iniciante, mas do meio. Ela é filha de Lorraine Newman, que fez parte da primeira formação do Saturday Night Live. Aquela que contou com Bill Murray, Dan Aykroyd, Chevy Chase, entre outros. Pioneira. Newman também fez uma participação curta em Friends, com a segunda mulher do pai da Phoebe. Quero ver quem se lembra. Rex tem um humor fino, irônico, de entrelinhas, autodepreciativo, incorreto às vezes, que me rendeu gargalhadas de acordar os vizinhos. A série recebeu 14 indicações ao Emmy, que acontece em setembro. Além de melhor série de comédia, melhor atriz para a Jean Smart, atriz coadjuvante para a Hannah, Carl Clemens Hopkins, o marco COO de Deborah, concorre como melhor ator, e Jamie Adams, a mãe de Ava, como atriz convidada. Nessa última categoria, eu confesso que preferia a DJ, ou a Kiki, ou a Kyla Megan Stalter, a assistente do agente. Amo, mas tudo bem. Por falar em Emmy, Jean Smart ainda tem outra indicação esse ano, como atriz coadjuvante em minissérie, pelo papel da mãe da Kate Winslet em Mare of Easttown. Falei dela aqui. Ano passado, ela concorreu por Watchmen, em 2016, pela segunda temporada de Fargo. Ela já foi indicada dez vezes, inclusive por 24 horas. E ganhou três. Duas por Fraser, e uma por Samantha Rue. Ela não é a Meryl Streep da TV. Meryl Rue? Nos Estados Unidos, estão até usando o termo Genesense, ou mesmo Smitesense, pra falar de uma espécie de renascença de Jean Smart. O que não faz muito sentido, porque ela trabalha há 35 anos sem parar. Tipo a volta dos que não foram. Hex é uma criação de um trio, Lúcia Agnello, Jane Statsky, e Paul W. Downs, que trabalharam juntos numa série chamada Broad City. Paul Downs, você que viu a série e reconheceu, ele também atua em Hex, como o Jimmy, justamente ali, o agente incomum de Deborah e Ava. Você assistiu a série, o que você achou? Me diz aí, qual das duas é mais... bitch, na sua opinião? E quer uma boa notícia? Antes, dá aquele joinha, vai, compartilha o vídeo, assina o canal, que eu desconto. Ativou o sininho? Pois bem, a boa notícia é que a segunda temporada de Hex já está confirmadíssima. Eu gosto disso, que a primeira temporada, ela deixa margem para uma continuação, mas ela é encerrada, existe uma conclusão. Me diz na DM aí, sem spoiler, para onde você acha que a série vai na segunda temporada. Um toque de cotovelo e até semana! Transcrição e Legendas Pedro Negri